Pessoal, passando para avisar que hoje, às 13 horas, logo agora, quando o vídeo está saindo, vai ter live na NimoTV. E eu vou estar jogando um scam, jogando com outro personagem e vou estar sorteando no final da live um scam para quem está participando. Beleza? Conto com vocês na NimoTV, o link está no sobre do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Conto com vocês lá, galera. Vou fazer live hoje, às 13 horas do Brasil, de 13 até as 15. De 1 da tarde até as 3 da tarde. Conto com toda a sua presença, todo mundo que for lá, muito bem-vindo. E vamos nos divertir pra caramba e vai ter scam sorteado. Vambora! Fala, meus amigos. Tudo bem? Eu sou Darilho. Estamos começando mais um vídeo de scam hoje aqui no canal, galera. E hoje é o vídeo extra também, como eu fiz no último vídeo, mostrando pequenos fragmentos de momentos engraçados que aconteceram durante as lives, cara. E hoje vocês vão ver um vídeo que foi muito emocionante de gravar. Vocês vão entender o que aconteceu nesse roubo do carro. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeos extras. O modo normal, que é a nossa base da montanha, vai continuar a saga que eu gravo. Então, essa aqui é uma parte de uma live que eu gostaria de transmitir pra vocês aqui nesse vídeo, que foi muito legal e acho que vocês iam gostar. Se você tá chegando aqui no canal e for novo, já pega o seu tomão, o zoom, o botão de se inscrever, ativa o sininho pra receber a like de todos os vídeos. Deixa o seu like, é muito importante. E bora pro vídeo. Caralho! Isso, deixa ele quebrando, deixa ele quebrando. Caralho, vou ter que ir devagarzinho. Ele tem muita madeira pra quebrar. Muita madeira pra quebrar. Se eu for correndo rápido... Meu Deus, cara, eu tô sem armado. Ah, droga. Logo agora que eu tô sem a 12. Vou ter que bater na cabeça, velho. Vou ter que bater na cabeça, velho. Valeu! Ai, tem cara atirando de mim. Eita, tem amigo dele, amigo dele. Ah, é? Então, que se dane. Vai me atirar? Vai me atirar? Então, vamos jogar esse carro no mar. Vamos jogar esse carro no mar. Vai me atirar? Roubei, roubei, roubei! Eu ia jogar fora, tá ligado? Eu ia jogar fora, mas os caras... Vai! Vai! Vou ter que curar a vida, cara. Tô com 3%. Vamos! Sou bandido, rapaz! Vamos! Passa, grana. A minha aloe vera não tá curando. Eu nem vi o que tem no carro, velho. Eu ia jogar no mato, tá ligado? Caralho, velho. Mano, isso é uma tensão do caraca. Vocês não imaginam, velho. Que tensão, velho. É um grupo, é óbvio. Ninguém anda sozinho com uma base dessa. Isso aqui só tem grupo. Sua cor é vida. Tô com 2% de vida, tá ligado? Vambora, vambora, vambora. Meu Deus, cara. Drianalina é mil. Meu boneco não dirige tão bem, né? Então tem isso também. Eu ia jogar no mar, tá ligado? Eu falei, ah, se eu não conseguir fugir aqui, eu ia jogar no mar. Os caras perderam o carro, pelo menos. Mas eu acho que eu vou conseguir levar pra casa. Eu morri por um fio. Tô com 2% de vida, cara. Consegui roubar o carro do maluco. Consegui roubar o carro do maluco. Eu não precisei enraidar ninguém, velho. Não precisei enraidar ninguém, cara. Fala no chat. Vocês querem que eu sacaneio o maluco? Não querem? Vocês querem que eu sacaneio o maluco? Não querem? Vocês querem? Vocês querem ver eu sacaneando o cara? Obrigado por o carro. Bom, agora sabe quem sou eu. Falei, velho. Dona-se. Caraca, tomei tiro pra caraca, mano. Agora eu vou pegar a estrada. GZ for you. Where are you? Não sei se é o cara. Ah, tá perigoso com essa vida. Eu tô ligado. Mas eu vou arriscar assim mesmo, velho. Tô nem aí. Eu vou te falar. Eu prefiro que algum outro cara, se for me matar, roube o carro do que desses caras. Que os caras têm a base gigante. Menos um carro pros caras. Menos uma força pros grupos grandes, tá ligado? Não vejo a hora de botar servidor solo, velho. Eu tava com pouca vida antes, hein? Lembram? Cara, qual a probabilidade? Galera, não me desculpa. Agora é sério. Qual a probabilidade de eu estar ali, fazendo minhas paradas, sem arma. O cara aparece na base, na ponta do mapa, no último lado do mapa. O cara vai, sai, quebra as toras sozinho. O amigo dele tava lá em cima e eu consegui roubar o veículo dos caras. Qual a probabilidade disso acontecer? Pequeno, né, mano? Eu pensei em matar o cara, mas eu falei, mano, eu não vou arriscar eu matar o cara. Ele tá com colete, capacete, eu tô com uma flecha de madeira. Não vai fazer muito dano. Eu falei, ah, mano, que se dane. Eu vou tentar entrar no carro e vou roubar. E meu boneco tem a habilidade básica. Aqui o boneco da live, ele não tem tanta direção. Ele não sabe dirigir bem, então demora. Tu viu que ele morreu pra ligar o carro. Ele foi... Ligando. A vida tá recuperando aos pouquinhos agora. Ai, Deus pra caraca, velho. Assim que é bom. Assim que é bom. Com emoção ou sem emoção, mano? Com emoção ou sem emoção que vocês querem? Com o papai da igreja, levado de volta pra lá. O carro. Aqui é Brasil, cara! Aqui é Brasil, rapaz! Brasil! Ah, a igreja ali, ó. Cara, eu tô arriscando muito fazendo isso. Podia ter como deixar o carro ligado, né? É nosso, cara! Roubei o carro! Agora sim, mano! Agora sim, velho! Eu só considero o meu carro quando boto ele na garagem. Caraca, na moral, velho. Aqui é Brasil. Mas aqui também é... Beleza! Beleza! Como é que vai sair aqui? Ah, mano. Na moral, vou acertar foguete pra comemorar. Vamos ver o que tem no carro agora? Vamos ver? O que que eles deram pra gente? Olha! Tinha arma, galera! Tinha três pistolas, um arco de 100, um machado, uma espada de metal, arroz de pong, bala pra doce, salada de fruta, suco de toranja, comida... Cara, os cara tinha comer... O fogo é difícil! Os cara tinha... Ah, na moral, velho. Os cara tinham fogo. Primeiramente, deixa eu comer. Deixa eu comer. Vou guardar o carro ali dentro primeiro. Deu bom demais, cara! Uh, meu Deus do céu, cara. Jogando solo contra grupo, cara, é uma tensão sem tamanha. Jogando solo, é tudo muito mais difícil. E quando você tem grupo, se torna muito mais difícil. Porque tem os caras... É vantagem, velho. É vantagem, velho. Eu tava com pouca vida, eu consegui roubar o carro do cara. O cara tava totalmente armado. Ainda tinha um amigo dele lá de cima, ou mais, dando tiro. Eu ia jogar o carro no mar, mas eu falei... Cara, se eu conseguir escapar disso aqui com vida, da direção de tiro, eu vou levar o carro pra base. E deu certo. Que jezão, mano. Que jezaço. Que jezaço aqui pra botar o carro dentro. Então me encontrou esse carro agora, galera. Vamos olhar, mano. Esse carro é um jogo muito bom, mano. Ó, se você... Se você... Assim como eu, joga solo. Mesmo não existindo ainda servidores solo. Não se desespere, cara. Você consegue, às vezes, se dar bem contra um grupo. No caso... Nos demos muito bem. Solta os fogos perto da base dele. É, boa ideia. Acho que eu solto os fogos na base dos caras. Pra comemorar. Eu gritei pra cacete aqui quando você ligou o carro e saiu fora. Mano, é uma adrenalina do caraca, velho. Tu fica... Parece que é a final de Copa do Mundo. Caraca, velho. Ah, mano. Aí, na moral. Dois carrinhos agora. Minha tela tá escura aqui, né? Porque... Preto e branco também tiro pra caraca. Colocar uma salada de fruto aqui. Pra dar mais açúcar pra gente. Ah, até que os zapas dele não tão ruins assim, não. Ele... Ele me acertou dois tiros, tá ligado? O cara não é do pior, não. O cara ruim de mira seria o cara que não tivesse acertado nada. Ele acertou tiro. Ele me acertou dois tiros. Um no peito e um no braço. A sorte é que a arma não devia ser tão forte assim. Mas parecia SVD. Interessante você morar no cemitério. Eu raidei essa base aqui, tá? Tudo isso aqui foi raidado. Cara, tudo que eu tenho eu posso dizer pra vocês. Tudo que eu tenho com muito orgulho. Foi tudo roubado, tá? Com muito orgulho. Foi tudo roubado. Isso não caberia na mesma frase, né? Mas dentro do apocalipse, podemos dizer que é tudo roubado, né? Exceto o carro. O carro foi spawnado. Então eu achei. O resto é tudo roubado. Essa base é roubada. As armas são minhas encontradas. Uh, moleque! Ah, dá pra... O carro, ele atravessa isso? Ah, legal. E aí, galera. Dois carros na garagem. Dois SUV na garagem. Vou falar de novo. I love... Ai, mas é sacanear muito, né? Vamos começar mais. Obrigado pela carona. Obrigado pela carona. Eu gosto... Esse black SUV. Olha aí. Obrigado pela carona. Pelo carro. Adorei esse SUV preto. Caraca, velho. Meu Deus. Aí tu tá... Aí tu tá trolando demais, hein? No servidor também, cara. Tem que falar, velho. Tem que falar, mano. Tem que falar pros caras. Fui eu. Solo. Vou escrever. Solo player... Steal... Assim. Steals from a group. Without weapon. Vou falar. Jogador solo rouba carro de grupo sem arma. Deixa, deixa os caras. Deixa os caras, velho. Deixa os caras apilhar. Deve tá boado. Mas sabe o que eu não entendi, galera? É que na hora que eu roubei o veículo, cara, o maluco saiu correndo pra base. Ah, eu entendi. Ele não voltou porque ele achou que era o amigo dele que tava ligando o carro. Olha só, velho. Viram a desvantagem de você jogar em grupo às vezes? Quando não tem boa comunicação? Foi isso que aconteceu. Porque eu entrei no carro e ele correu pra dentro da base. Eu pensei, na hora que ele correu, eu falei, porra, o cara vai voltar mirado em mim. Mas não. Ele foi pra dentro da base achando que era o amigo dele que tava no morro pra poder ligar. E ele pegou o outro veículo lá dentro. Você ouviu o barulho? Tem um trator ali. Não foi trator? Ele pegou o outro trator pra tirar da garagem. Um trator, sei lá o que ele ia fazer. Se tem um grupo, se tu não tem uma boa comunicação, tu fala, Ei, mano, tu pegou o carro aqui? Não. Por quê? Ué, quem foi que pegou o carro? Caralho, velho, o carro. Aí o aluno veio pra cima de mim dando tiro. Já era tarde demais. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Eita, que isso? Diarreia? Não, ele não correu pra pegar arma, não. Eu também pensei que fosse. Ele correu e ligou o veículo. Vocês ouviram que ele tava ligando no trator? P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Era trator. Caralho, velho. Muitos anos de GTA roleplay e arma 3 live. Tô trazendo isso pro Apocalipse agora, velho. Caraca, tá me sentindo aquela... Aquela... Aquela raça do Skyrim que rouba. Como é que é o nome? Aquela raça do Skyrim que rouba. Parece até um gato. Mão leve. Gatuno? Mandarilho Carioca Gatuno. A raça é Kajit. Ah, é Kajit. Então o que é Gatuno? Tem Gatuno no Skyrim ou é outro jogo? Ou é tipo... Tô lembrando de Ragnarok, Mu, sei lá. Eu não jogava Mu não, cara. Nunca joguei Mu. Joguei muito Tibia. De RPG, MMO, só joguei Tibia. E depois eu joguei... WoW. Joguei WoW até o level 20 só. Quando lançou o filme do WoW, cara. Até então eu nunca tinha jogado World of Warcraft. Nunca. Joguei até o level 20. Quando saiu o filme que eu tava hypado. Eu achei o filme maneiro pra caramba do World of Warcraft. Recomendo o filme maneiro pra caramba. E aí eu saí do cinema, baixei o jogo. Joguei até o level 20. Depois eu parei de jogar porque tinha que pagar. E aí eu... Enfim. Isso foi 2016. Tem tempo já. Tem uns 3 anos já. Eu gosto de meu RPG também. Mas eu não jogo há muitos anos. Os caras responderam no chat? Nem responderam, cara. Só o único que respondeu... Eu nem gosto de falar no chat, não. Mas o único que respondeu foi o tal de Magic Not For You. Falou GZ For You. Where are you? GZ For You é... Não sei o que é GZ. G, G ou... Enfim. Onde você está ali? Que não sei onde eu estava. Pra quê? Pra poder falar... Pra pegar meu carro? Eu vou dar uma passada de novo. Falar... Hello, man. Thanks for the car. Eu vou tomar um tiro na cara. Mas tudo bem. Acho que vai valer o ponto. Vai valer, galera. Ai, na moral. Vai valer a trollagem. Vai valer chegar lá depois. Se os caras tiverem online. Levar uma caixa de fogos. Levar uma caixinha de fogos. Soltar a caixa de fogos. Na casa deles. Na frente da casa deles, velho. GZ Egress. Parabéns. Ah, então. Então os caras foram de boa, então. Tá bom, então. Tá na hora. Tá na hora. Para, 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 para. Tá na hora de zoar. Tá na hora de zoar. Esses caras que a gente roubou o carro, hein. Será que estamos usando com os fogos é difícil? Na chuva? Dane-se. Vambora. Uhul! Aê! Vamos trolar o maluco! Thanks for the car, my dear. Prum, prum. Hi, hi, hi. Aqui que manda, mano. Aqui é Brasil, cara. Aqui, ó. É, vou botar uma plaquinha de sol ali também. Deixa, deixa terminar. Deixa apreciar. Vamos apreciar. Valeu pelo carro. Thanks for the car, man. É, na moral, se os caras estiveram online agora vendo isso, é muita trollagem. Bom, então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Vocês viram nesse vídeo algo que, para mim, é inusitado, cara. Um cara pelado roubar o carro de um grupo armado com uma base gigante. Eu cheguei sem nada por trás do cara. Foi uma série de coincidências que deu super certo. E levamos um carro aí para a nossa base da igreja, que esse vídeo foi gravado numa live, né? Então, sim, se você gostou desse tipo de vídeo extra que eu trago com conteúdos que eu consigo pegar da live, eu boto um título como, entre parênteses, extra, para a galera saber o que é picotado, né? Melhores momentos e o que é o vídeo normal da saga que a gente traz na base da montanha. Beleza? Se você está gostando desse tipo, deixa no comentário também que eu preciso saber. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Se você for novo no canal, já pega, solta a mão, esmurra o botão de se inscrever, ativa o sino para receber todos os vídeos, deixa o seu like, que é muito importante. Fiquem bem. Muito obrigado e um forte abraço.